...de Verdes Mares aí no YouTube e no Facebook também. Um grande abraço a todos que estão acompanhando pelo Facebook, da Verdinha, né? Um grande abraço a todos. Assim, eu vou explicar um pouquinho a questão dos zagueiros. Eu até passei para eles, na minha cabeça hoje, um pouquinho, eu vejo o Klaus e o Thiago rivalizando um pouquinho pela posição, pelo lado direito, e o lado esquerdo, mais o Luiz Otávio e o Brock. Porque são os lados que eles preferem jogar. E como eu acho que eles têm uma situação muito parecida, de nível técnico, assim, então, assim, a gente está respeitando um pouquinho isso. Nada impede de que a gente possa jogar com o Luiz e o Brock, ou jogar com o Klaus e o Thiago, nada impede isso. Mas, dentro da minha cabeça, eu já coloquei que quando um não jogar, possivelmente o outro que deve jogar, entendeu? Então, o Thiago e o Klaus na direita, o Luiz e o Brock pela esquerda. Ainda temos o Lacerda, que é um menino jovem, com grande expectativa, que esse tem uma facilidade para poder jogar mais pelos dois lados. O Luiz também joga pelos dois lados. O Klaus joga e o Thiago também joga. O Brock é que é mais pelo lado esquerdo mesmo. Mas, assim, a preferência, tanto o Thiago e o Klaus, é pelo lado direito e eu, assim, na minha cabeça, estou visualizando isso. Em relação ao meio-campo, a gente tem boas opções. Você falou assim, o Fabinho e o Ricardinho assumiram agora esses jogos, que a gente teve problema com os dois volantes, tanto o Charles quanto o William. Acho que foram bem. Tivemos o Martão também, que é um menino, que está cada dia melhor, que a gente também tem uma expectativa muito boa. Então, assim, eu estou avaliando, sinceramente. Eu estou avaliando. Talvez a gente possa mesclar os dois volantes. Posso jogar Charles e Ricardinho, Charles e Fabinho. Talvez o William e Charles. É o que eu tenho, se estou pensando um pouquinho. Pode ser... Depende da resposta do Charles, a gente pode até manter os dois, o Ricardinho e o Fabinho mesmo. Enderson fez um mês de trabalho depois do seu retorno. Os números são bem significativos. Duas classificações aí na Copa do Brasil. Bom número de aproveitamento, a porcentagem. Qual a análise que você faz, Enderson, nesse seu retorno? É um mês de trabalho? Está muito cedo ainda, mas já dá para fazer uma análise desse início? É, assim... Quando eu pensei e pensava em ser treinador, eu achava que tudo se resolveria dentro de campo. A questão de treinar e testar e depois colocar em prática no jogo. Com o passar do tempo, eu comecei a identificar uma qualidade que eu acho que o treinador tem que ter muito, no Brasil principalmente, que é a qualidade de, às vezes, organizar a equipe sem treinar. É o que a gente tem feito muito nesse período. A gente tem treinado muito pouco, assim mesmo, com o grupo todo. Hoje, para poder encaixar o time, hoje eu vou poder ter, talvez, uns 15, 20 minutos, porque é véspera de jogo já, eu não posso fazer muita coisa. Então, assim, a gente repete pouco. A gente gostaria de fazer uma preparação muito melhor, entendeu? Isso nos leva a que situação? A gente sabe, e eu quero falar isso para o torcedor mais uma vez, que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. A gente não... Às vezes, a gente percebe, o torcedor está... Poxa, o time não faz isso, não faz aquilo. A gente também está com esse pesar e com esse pensamento também. Tem muita coisa que eles não estão fazendo ainda, mas eu tenho que ter tranquilidade para poder não deixar a minha ansiedade ultrapassar aquilo que é possível ser feito no momento. Então, eu mesmo não fazendo tudo aquilo que eu gostaria que eles fizessem, a gente percebe que eles estão tentando muito fazer e eu acho que, a cada jogo, a gente evolui em alguns detalhes. Tem momentos que a gente regride também, tem momentos que a gente avança. Então, assim, a gente ainda tem muito o que crescer. Essa equipe do Ceará, a gente não sabe aonde ela vai chegar ainda, mas ela tem um grande potencial. Ela não está jogando na sua plenitude ainda, nem poderia. Com a falta de treino, com pouco tempo, um mês de trabalho, se tivesse tudo funcionando muitíssimo bem, tinha alguma coisa errada. Então, assim, a gente tem um processo enorme pela frente, mas nós precisamos ganhar. Então, a gente está muito concentrado em poder vencer essas disputas, porque, naturalmente, com a conquista, com bons resultados, a gente ganha mais credibilidade para poder fazer aquilo que precisa ser feito ainda na temporada. Mas, assim, como torcedor, a gente também não está ainda satisfeito com tudo aquilo que a gente já produziu. A gente sabe que a gente precisa fazer melhor e a gente está muito concentrado em poder fazer isso. Ô, Enderson, boa tarde. Boa tarde. Estava dando uma olhada, um mês, oito jogos, o seu retorno, quatro empates, quatro vitórias, 67% de aproveitamento. Você acha que está de bom tamanho? Quer mais? E o meu campista, o Charles, volta à condição de titular desse jogo de quinta? Vou começar pelo final. O Charles tem uma possibilidade boa de retornar. Ele fez bons treinos. A gente está só atento com a questão da recuperação dele. O Charles foi o que mais ficou debilitado com essa virose. Ele foi o que mais perdeu peso, o que mais sentiu mesmo. Os outros recuperaram mais rapidamente. Ele demorou um pouquinho mais. Os números, aquilo assim, a gente não pode se satisfazer, às vezes, com os números, porque os números podem não ser tão fidedignos assim. É engraçado falar isso. Economia e tudo, é número, número, número. Mas, no futebol, você precisa avaliar muito os números, mas avaliar também as atuações. Então, assim, eu acho que está bom, mas precisa ser muito melhor. Eu preciso falar isso. Precisa ser muito melhor. O time, para que aquilo que a gente pensa, que a gente projeta, ele precisa fazer coisas melhores ainda. E a gente está muito focado. E os jogadores também. Todos eles sabem. Todos eles têm admitido muito isso. Então, a gente vai melhorar. A gente vai crescer muito ainda. Anderson, por uma questão de estratégia, a vitória meio que colocou a equipe sub-23 para disputar o Campeonato Baiano, tem dado um foco na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro. E, automaticamente, se insubstintentes, que entra um pouco menos cansado que o Ceará por conta dessa situação. O Ceará jogou no final de semana com a equipe considerada principal. E eles já jogaram meio que com o sub-23. E eu te pergunto, isso pode fazer uma diferença dentro do jogo? Na verdade, eles jogaram com o ABC como time principal. Algumas peças que não participaram, mas eles jogaram também. O que faz diferença, eu falo muito, é mais no final da temporada. Entendeu? Que a gente vai ter aí, talvez, oito, dez jogos a mais do que Vitória e Bahia, por exemplo. E isso pode fazer diferença. Eles estão aproveitando muito mais esse período de formatação, de preparação do que o Ceará, do que o próprio Fortaleza, do que outras equipes. Porque eles têm semanas mais abertas. E isso pode fazer muita diferença para a frente. Entendeu? Então, agora, a gente está... Mas, assim, o que a gente não tem, a gente não pode lamentar. Eu não tenho semana para trabalhar. Bom, podia sentar aqui e ficar aqui de perna para cima e falar, olha, infelizmente, a equipe não tem jogado, talvez, na sua plenitude, porque eu não tenho tempo para trabalhar, eu não faço assim. Eu pego e vou reinventando. Estou falando assim, eu achava que as coisas... Quando eu comecei a ser treinado, eu achava que, com o treinamento, eu ia resolver todos os problemas de uma equipe. Agora, eu estou visualizando e encontrei outros caminhos. Às vezes, sem ir para o campo, a gente treina muito. Engraçado, a gente melhora muito sem ir para o campo, mas é conversas individuais, é o vídeo, é discussões com os atletas sobre como fazer, de que forma fazer. Então, a gente tem que pegar e tem que fazer e a gente tem que estar sempre melhorando. É o nosso objetivo principal. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Por um lado, você tem a possibilidade do retorno do Luiz, também um jogador que volta de um período pós-contusão. Por outro lado, você não conta com o Klaus, que foi expulso lá. Eu queria que você falasse sobre isso, principalmente a ausência do teu zagueiro artilheiro. Acho que ele está vivendo uma fase excelente. Outro dia, até brinquei com ele. Você tem quantos gols na carreira? Ele falou assim, eu tenho nove. Você ficou esse tempo todo aqui, fez seis. Aqui você já fez três. Que fase boa, que coisa boa. Mas é fruto do trabalho. Ele é um jogador que eu já acompanhava lá no Inter. É um jogador formado também nas categorias de base do Inter. Chegou um pouquinho mais no final. E tem feito um ótimo campeonato. Eu não posso falar nada dos zagueiros. Eu acho que eles têm tido atuações muito convincentes. Às vezes, escapa uma ou outra. Mas, no geral, eles estão dando uma resposta muito positiva. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. O Ceará está há 13 jogos invictos. Quanto isso ajuda do Ceará dentro de campo. Enquanto isso, ajuda também a chamar a torcida para comparecer ao estádio. Tem dois jogos importantes, o Vitória e o Esporte. Dois jogos dentro de casa. Quanto a torcida ajuda nesses dois jogos importantes e a invencibilidade, quanto ajuda a equipe do Ceará. a invencibilidade, tem hora que eu até me surpreendo quando vocês falam isso, porque eu não lembro mesmo. Eu estou tão focado na próxima partida que eu não lembro muito o que aconteceu para trás. Eu pego só algumas coisas que eu vejo, que a gente analisa e acho que a gente pode melhorar. Mas, assim, o resultado que passou, passou. A gente está preocupado muito com esse próximo jogo. Sempre o próximo jogo para nós é o mais importante. Então, assim, a invencibilidade, ela te passa... O que ela contribui para o próximo jogo? Nada. É porque se a gente tivesse invicto e entrasse ganhando de 3x0, era ótimo, ajudava muito, mas não vai ser isso. É um jogo que vai começar 0x0 e que a gente sabe da dificuldade. É um grande clássico, não só do Nordeste, é um clássico nacional mesmo, dos equipes, com representatividade no cenário nacional. Então, assim, a gente tem muito respeito pela equipe do Vitória e espero que a gente possa fazer um grande jogo. E o torcedor, ele não é importante, ele é a razão maior de existir o Ceará e todos os outros clubes, entendeu? Se eu pudesse, se a gente pudesse, a gente joga para eles, né? É lógico que nem sempre a gente agrada, né? A gente tem... Às vezes a gente tem atuações que não são tão boas, mas a satisfação de um torcedor que vai ao estádio, se sacrifica, vai. Às vezes tem ingressos que são mais caros, às vezes tem dificuldade para ir, tem dificuldade de transporte, né? No país inteiro, a gente vive uma crise, no mundo inteiro agora, Crise, recessão, que a gente pode... E você vê um torcedor lá e incentivar, e ele sair do estádio satisfeito, isso não tem prêmio maior para nós todos, né? Então o torcedor, ele é fundamental, espero que ele compareça muito mesmo, a gente precisa muito do apoio de todos, vamos lotar o estádio, Castelão, vamos fazer uma festa linda, vamos fazer... com que eles possam ser, eu costumo falar assim, eles possam ser o nosso centroavante, eles possam estar ali, para poder fazer a equipe conquistar aí um grande resultado e fazer a melhor partida do ano, sempre o nosso objetivo. Anderson, a gente já falou várias vezes aqui da questão do tempo, você não está tendo, eu até falava com o Prazer aqui ainda há pouco, ontem a informação que a gente recebeu é que os jogadores assistiram um vídeo, e hoje você acabou de dizer que vai ter um tempinho, umas três horas a mais com os jogadores em campo, trabalhando com eles. No vídeo é mais falando o que o adversário pode trazer de perigo, o que o seu time tem que fazer, e nessas horas que você tem aí, poucas horas antes do jogo, porque o jogo já é amanhã e tem a questão da concentração e tudo, o que você faz no campo hoje? Você trabalha também o que o Vitória, ou o ponto frágil do Vitória que você vai passar para os dois jogadores, o que o Anderson faz um dia antes do jogo com os jogadores dele aí? Então vamos lá, a gente passa muito vídeo para eles, sempre no pós-jogo, geralmente, quando a gente faz um jogo no domingo, às vezes na segunda-feira a gente não passa, porque ninguém quer ver a cara de ninguém, entendeu? A gente está meio brigado, assim, na verdade não é brigado, a gente está ainda, todo mundo está se recuperando do jogo, a gente já falou demais, e eu falo muito, e aí acaba que é o momento que cada um fica no seu cantinho lá, eu vou dar treinamento lá para aqueles que não foram relacionados ou que jogaram pouco, ou foram na reserva, e aí 48 horas depois a gente tem uma conversa sobre o último jogo. aí o departamento nosso de análise de desempenho, juntamente com os auxiliares, a gente seleciona lances do jogo para a gente poder passar para eles o que funcionou muito bem e o que não funcionou muito bem. Então a conversa ontem foi sobre o último jogo. A partir de agora, hoje, a gente já coloca algumas ideias em cima daquilo que a gente acha que pode acontecer com o adversário, faz alguns encaixes e a gente passa as informações do adversário amanhã, antes do almoço ou hoje à noite. A gente passa, entendeu? Então assim, é a nossa rotina. Quando a gente tem uma semana aberta, a gente já consegue treinar mais vezes pensando único e exclusivamente para o nosso adversário. Não foi o caso. Mais uma perguntinha aqui, meu caro Anderson. Parece repetitivo, mas eu também quero saber e o torcedor também. E o amigo falasse a respeito de Wesley, Juninho Quixadá e o Rodrigão. E você falou aí que o torcedor pode ser aquele centro-avante. O Ceará também está tentando a contratação de um centro-avante, fora o Clebão aí que o Ceará contratou? Acho que o Ceará está atento a qualquer boa oportunidade. Então a gente está sempre atento. Não se ganha ou não se conquista seus objetivos apenas com 11 ótimos atletas. Você tem que ter um elenco. Então a gente está ainda fazendo os encaixes. Você perguntou sobre o Esclique e Quixadá. São jogadores que não tiveram um ano passado favorável. Eles estão, esse ano, uma coisa muito positiva, que eles estão treinando bem, eles estão treinando em uma sequência boa. Aos pouquinhos eles estão tendo algumas oportunidades. Mas o que a gente está mais satisfeito é porque eles não têm tido nenhum relato de lesão, o que aconteceu muito ano passado. Então, assim, estão caminhando bem. O Rodrigão, a gente pegou um período bom de treinamento para ele se adequar ainda mais àquilo que a gente acha que é o ideal. Fez bons trabalhos. A gente vai decidir agora se já é momento de interromper isso e ele já voltar a ser uma possibilidade, você ainda demanda um pouquinho mais de tempo. Em Ederson, ainda falando sobre o ataque, o Kleber e o Thiaguinho, eles não podem atuar amanhã na Copa do Brasil, mas são jogadores que você vai poder contar, claro. Então, as características dele, queria que você falasse um pouco mais, vão ajudar ainda mais? O torcedor ainda fica naquele questionamento do ataque do Ceará. tem o Sobs, grandes nomes aqui na frente, o Leandro Carvalho, que a gente sabe que tem os lampejos dele. E esses que chegaram agora? O meio é o Thiaguinho e o Kleber, o atacante do Barbalha. O Thiaguinho... Não foi assinado, não, o Thiaguinho? Não? Ah, não, acho que é do Sub-20. Thiago, não é? E o Kleber? O Thiago do Sub-20, eu realmente não tenho muitas informações. Na verdade, tem quase que nenhuma. O Kleber é um jogador que a gente visualizou que tem um grande potencial. Um jogador que precisa de lapidar. A gente não pode ter pressa com ele. A gente vai fazer um trabalho muito importante para ele na aquisição de força, que eu acho que é uma coisa importante. Mas tem feito ótimos treinamentos. e eu acho que daqui a pouco ele pode ter uma oportunidade também assim na equipe. Beleza, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.